Ainda bem que essa parada aqui no meu pescoço foi em época de Copa do Mundo, viu mano? E então, falando em Copa do Mundo, dessa vez o Brasil vai levar. Não, dessa vez não vai levar, dessa vez tem que levar. E ganhar. Não, dessa vez é obrigação. Lógico que é obrigação. Em casa tem que ganhar, dessa vez não vamos ganhar, essa Copa é nossa. Dessa vez ganha, que a parada lá de vender pros franceses foi em 98. Agora volta pra nós. Já tá tudo certo. E como será que vai ver se você ganha assim por tanto tempo, cara? Olha, eu já ouvi falar de pessoas que guardam. Sabe quem? Os maçons. Fala disso não. Fala disso não. Por que não? Viu um anel no dedo do garçom ali, mano. Aqui tem o anel dele? O garçom ali, tá com o anel de... O que? O mano do compasso aí. O que? Que mano do compasso? O que você tá falando? O garçom tá com o anel, tá com maçonaria, mano. O garçom tá com o anel. Meu, vamos parar de ficar lendo essas historias do Down Brown. Você vai ficar com esse medinho agora? Relaxa. Ai, não. Tem nada. Não, velho. Aqui. Ele, ele, ele... Ele ouviu a gente falando desse negócio. Opa. Uma por conta da casa. Opa. Tava demorando, hein. Aí sim. Vamos brindar. Boa. Valeu, valeu aí, garçom. Bebe essa merda, né? Não, 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 não. Não, 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 não. O que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo isso? Vem, vem. Vem. Não bebe, não. Tô ouvindo a gente falando que você tá com a maçonaria. Eu tô vendendo essa bosta, velho. O cara vetou que a gente falou da maçonaria aqui, velho. Ah, cara. Ah, ah, ah. Ele tá vendendo isso. Ah, ah, ah. Ele tá vendendo. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem aí pra gente. Vem, vem aí pra gente. Relaxa. Tô falando. Os caras sabem tudo, mano. Ó. Tipo, conhecimento geral assim. Os caras conhecem tudo. Tipo... Hum. Tipo... É... É... Rede social assim. Você quer dar umas tretinhas de... Um rolê no meio da rua aí. No outro dia tem fotos no Facebook. Você acha que é quem? Hum. Não precisa ser maçon pra você ler uma voz. É óbvio. É, só é óbvio. Sei lá, mano. Esse cara não é garçom não, velho. Você disfarce, velho. Ah. Que disfarce? O que é que foi agora? Olha lá. Olha lá. Boa. Não, você disfarce. O cara deve ter motorista. O cara tem segurança. Agora você tá viajando. Ah, não. Nem eu tenho motorista. É motorista. Tô falando, mano. Você tá viajando mesmo, hein, Marcola. Você tá andando meio da rua. Ai, meu pescoço, velho. Você tá andando meio da rua ali. Para um carracinho do lado. Dá pra porta. Bota você dentro. Nunca mais nem quem sabe de você. Tô falando na moral, mano. Para com isso. Vamos embora daqui, mano. Olha só, olha só. Vou falar já. Vou contar uma piada. Você sabe que o Olavinho aqui é um mestre da piada. Olavô. Olavô. Escuta essa. Escuta essa pra você. Leva a sério, velho. Tinham três garotinhos. Eles queriam saber o que era maçonaria. Olavô. 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 Bebe o seu logo. Eu não vou beber essa bosta, não. E se pedir uma long neck? Vem fechadinha, tudo mais. A gente vai embora? Sim. Pode ser? Olavô. Veio uma long neck aqui pro meu amigo? Traz um petisquinho de salame também. Mais um, por favor. Fechada, fechada. Relaxa. Olavô. Olavô. Eu não vou beber essas negras. Eu vou aproveitar mais. Eu vou ficar estragando a noite, assim. É, mas... Eu quero ir embora, velho. Do que me importa aqui, velho? Você ficou sem ver o garçom? Isso daí é coisa de apiração. Isso é só a cabeça. É muita bebida, viu? É. Aproveita que o garçom tá aqui e vamos aproveitar. É. Como é que ficou? Aproveita, senta aí com a gente. Rapidinho, rapidinho. Senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí, senta aí. Ela chega lá. Uma perguntinha. Que que cê acha da maçonaria? Ô, Fê! Que que cê acha da maçonaria? Que palhaçada, Fê! Que palhaçada, Fê! Que palhaçada? O cara tá zoando, mano. O cara tá zoando, mano. O cara tá zoando. O cara tá zoando, mano. Deixa ele falar, deixa ele falar. O que que cê acha? Eu acho que não é legal brincar com o desconhecido. Pode ser perigoso. Aí o cara tá zoando, mano. O cara dele é dele, cara. Tô falando, ó lá. Tá vendo, mano? Tá vendo? Valeu, valeu. Dos nossos, dos nossos. Sabia, sabia. Tô voando, mano. Tinha certeza disso. Tinha certeza disso. Firmeza. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Falou, cara. Valeu, hein. Brinda aqui, velho. Pega a conta logo aí, ó lá. Vira, vira, vira. Vira, 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 né? Aproveita e a gente vai embora. Nossa. Perdi a conta aí, mano. Bebi demais hoje, hein. Tava lá no banheiro rapidinho, já volto. Nossa, mas tem que ver esse cabeçado agora. Vira lá, velho. Marcão, já falei que isso daí é coisa da sua cabeça, Marcão. Não entra nessa onda. Entra numa onda errada, Marcão. O que tá vendo pra cá? Deixa o cara olhar pra cá. Ele quer ir pra vir pra gente. Que enorme, meu garçom tá comendo, velho. Ele viu o garçom ficar com a gente, ele quer vir também. Tem certeza que é isso. Vamos lá, Matau, lá, vô. Olha, Marcão. Você pede a conta que eu vou no banheiro que não toma. Não, não pede a conta aí você, mano. Vamos lá, vô. Pessoal, não acordar? Acabou a festa. Pessoal, levanta. Pessoal! Vamos lá. Pode deixar que o meu motorista vai levar a você. Ó. Pessoal, levanta. 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 Obrigado.